Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo Descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar O de ajuda você é precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou o anjo que o Senhor enviou Pra você Não tenho asas, nem sei voar Mas o que o mundo não pode Eu posso me dar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só ele pode te santificar Quando te ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou o anjo que o Senhor enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Eu lhe trarei para perto de Deus Quando sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces a Deus Nós somos mais que um amigo Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos que o Senhor enviou Nós somos mais que amigos Somos anjos que o Senhor enviou Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus Peço a Deus que te guarde Que te guarde Abençoe e mostre a sua paz E se dê sua paz Amigos Amigos Todo louvor Todo louvor Entrega a ti Toda honra Todo louvor Entrega a ti Por que sermos Por que ser de fim Não estaria aqui Estrela Tudo no louvor Amigos 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 Obrigado.